Amigo preto, amigo branco, meu sincero cumprimento, Com prazer e satisfação que me glorifico e me lamento, Pois, de punho cicatrizado e sem corrente, ainda me sinto acorrentado Por séculos marcados de suplício e de tormento. Calaram-me mesmo que sem falar, prenderam-me mesmo que sem fazer, Abusaram-me mesmo que sem assentir, arrancaram-me mesmo que sem querer, Outrora tiraram-me a cria, outrora tiraram-lhe a vida. Tudo bem, recria, disseram-me. Malditos 353 anos que até hoje faz doer porque, mesmo no século XXI, Ainda vejo preto mirado por uma arma de balas perdidas que só acerta o alvo errado. Escorre sangue no chão da periferia, irmão, escorre choro no rosto de Dona Maria. Tenha misericórdia, Senhor, ele só tava indo além do mercado, Mas já diria, usa no seu cantar, a carne mais barata do mercado, Tu já sabe tudo bem qual é. Que alimenta o teu racismo, se sacia da ralé que, Sinto em te dizer, mas de rala não tem nada, E se minha fala não te agrada de pouco faz, pois dela, É que sigo em pé. O retinto da minha cor é o que retinta a minha alma, A cabeça trançada e o tambor que toca é o que me rege, Minha calma não sou moda nem tendência, Senhor, Eu sou história e resiliência. Aprendi a traumatizar o trauma. Navio negreiro que afunde, pois português não embarca nunca mais, Que junto se vá, cada chicote, cada corte, fincado por capataz, Carrego a força de zumbi, dandare, José, e a lorixá, Comande de onde tiver, que na fé, Eu prego dor preta deixada pra trás. Que um dia nós lutemos uma só luta, Que um dia nós lutemos por uma só causa, E que a vitória seja perpétua, com desfecho e não a pausa, Porque de nossa pele só sai orgulho, De nossas bocas só o barulho, Que grita por desestruturação dessa sociedade agressiva e falsa. Engula seu racismo, isso não é vitimismo, Não queremos elitismo, pelo fim do hierarquismo, Preto não é consumismo, Não aceite o conformismo, Amaldiçoado seja o imperialismo.